Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Na noite desta quinta-feira, a cooperativa Costa Doce, através do seu presidente Paulo Moraes, ofereceu um jantar aos seus associados na sede do Sindicato Rural de Itapes. E o assunto foi o cooperativismo. Boa noite a todos da Lagoa TV. O agronegócio, principalmente pelo risco que ele traz ao produtor. E se eu consigo estar unido em uma cooperativa, eu divido esse risco com os outros associados. A importância da cooperativa arrozeira em Itapes é muito grande. Nós já tivemos uma tradição com Itapes Arroz, que Itapes Arroz era o banco da época. Aquilo que o Paulo Leares falava antes aqui, Itapes Arroz era o banco da época. Era formidável o movimento. E aí, infelizmente, com o passar dos anos e a modernidade, Itapes Arroz se foi. E nós fundamos a cooperativa, lá por volta de 2001, se não me engano. E, graças a Deus, eu tinha morado nove anos em Santo Anjo, na região missioneira, onde o Paulo Leares também é oriundo daquela região, onde vivem o cooperativismo. E a gente via na época aqui a briga de colocar o arroz a depósito na indústria e tu não ter o poder de barganha com o teu arroz. Sonhamos em ter a cooperativa. E o projeto original da cooperativa era quatro silos de 25 mil sacos e o secador. E hoje, por outras vias, passado de 2001 até hoje, nós estamos hoje alcançando praticamente aquilo que a gente sonhou em termos de armazenagem. E a gente buscou várias emendas. O prefeito anterior nos concedeu o espaço, comprou, convencemos o Chemale a vender um pedaço ali, três hectares, que era a base. O prefeito anterior adquiriu esse terreno. O Mendes Ribeiro nos deu uma emenda de 780 mil. O Mendes Ribeiro estava capitaneando para sair os quatro silos. E lá a bancada gaúcha negou o fogo naquele momento. E o Mendes Ribeiro bancou do próprio dinheiro dele, digamos assim, das emendas individuais dele, que na época não era muito, 780 mil para nós começar a cooperativa. E ali nós fizemos um silo que alcançou 55 mil sacos. E aí depois disso veio o Alceu Moreira, que deu mais um silo. E veio o Jerônimo Gergno, que agora está prestes a dar dois silos. Então nós vamos alcançar a plenitude e buscando isso. Claro que a prefeitura, nesse meio tempo, continua atuando, muito mais eu ainda, depois que eu entrei para a prefeitura, muito mais coadjuvante do processo, porque eu saí fora do plantio de arroz, mas continuei sócio da cooperativa. Porque eu entendo o quê? A cooperativa é aquele meio de tu misturar as coisas, digamos, serviços, secagem, onde nós podemos comprar em conjunto, podemos não vender em conjunto, porque isso nós damos liberdade para cada um, mas se torna um balizador de preço. Então a cooperativa tem uma importância muito grande. E a cooperativa vai continuar crescendo, porque hoje está diversificando arroz e soja. Daqui uns dias nós vamos ter um silo, já tem um silo que seria para soja, então nós daqui a pouco estamos avançando mais nesse segmento. E nós temos que continuar gerando emprego. Hoje tem perto de 700 carteiras assinadas dentro da lavoura de arroz. Então o maior empregador do município não é a prefeitura, é a lavoura de arroz ainda, que demanda uma grande parte, uma mão de obra que precisa ser trabalhada. Existei cooperativas em outros estados, que é muito forte, que a cooperativa junta um grupo de agricultores, centraliza tudo ali, ela se torna forte, porque assim o agricultor ele produz, e às vezes ele sai oferecer o produto que ele tem perguntando quanto você está pagando. E aí o cara paga quanto ele quer. E quando se une na cooperativa, aí é outro esquema. Aí tem como agregar valor, entende? E cada agricultor vai montar uma estrutura para trabalhar 30 dias, também não fica um bom negócio. Então junta tudo num lugar só, isso é o modelo europeu que o Paulo falou. Entende? Na Europa o Paulo comentou comigo agora, que tinha as cooperativas, e aí elas em vez de concorrer entre elas, elas se uniram e se tornaram a maior fábrica de sorvete da Europa. Então não adianta concorrer entre si, que as coisas só vão para trás. Tem que se unir, tem que trabalhar certo, e se unir, agregar valor, e cada agricultor vai botar uma estrutura para se endividar, para trabalhar 30 dias por ano, e isso aqui é uma coisa que não deu certo. Tem que surgir um outro modelo. E a cooperativa Costa Doce agora vai ser ampliada, e todo mundo tem que valorizar, porque esse é o futuro do município, e não tem outra saída, não tem outra saída. O cooperativismo, como o Paulo do próprio Secrede disse, o próprio nome já disse, se nós não cooperarmos, se nós não sermos fortes, unidos, o próprio comércio se não for unido, os próprios funcionários se não tiver um sindicato forte, todo mundo tem que se unir para a cooperativa, para o cooperativismo crescer, para ter força. Se eles não se juntarem, se a cooperativa não se unir entre os produtores, entre os associados, tentar segurar o arroz para não vender, para ganhar preço, é a lei da oferta e da procura. É muita oferta, pouca procura, o preço cai. Então, eles tendo uma cooperativa forte, com certeza o produto em si cresce, e a nossa região cresce, e o município cresce também. Isso é importante, cara. A gente, como presidente da cooperativa, receber os associados e os seus familiares aqui nessa reunião, nessa confraternização, né, Jefferson, num momento tão difícil que a agricultura vem passando, mas criando forças e raízes para nós poder dar continuidade na nossa cooperativa, o produtor ser forte um dia e ser respeitado por todos. Música 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 Música